Música 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Música 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 Gata me diga mostrando a palada Quero contigo em você na madrugada Dança, pulá A me teo só vai a Gata me diga mostrando a palada Pensa, pulíma, vejima a palada Dança, pulá Que hoje vai ao lado Gustavo Lima e você Música 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 Gata me diga mostrando a palada Jota, pulíma, vejim gotrando a palada Fly, gata me diga mostrando a palada Brama, sudden,rew, vejim 싯 Quando кли Me diga mostrando a palada Gata, pulfive, vejim 싯 Mistavo Lima e você ress up Música Gustavo Lima e você Gustavo Lima E o sol gerando o Brasil e o Brasil